e existem três motivos óbvios para a gente não alcançar uma meta primeiro quero dizer que os seus sonhos são seus e eles existem como uma forma de você experimentar a vida que nós nascemos para felicidade só que a gente se esquece disso eu quero aqui falar para você três motivos simples óbvios mas que nos acompanham quando a gente não atinge uma meta primeiro quando eu não sou realista então eu digo assim vou perder 20 quilos em três dias eu vou me casar em três meses sendo que eu nem tenho ninguém ou eu vou ganhar um milhão de dólares nesse mês se eu nunca nem cheguei perto de 100 mil eu tenho essa essa falta de de realidade nos distancia até do primeiro passo quando a gente tem metas muito simples e muito realistas de acordo com o que a gente já tá no agora fica mais fácil de alcançar isso é super óbvio né mas é porque os meus exemplos foram absurdos só que a gente faz isso todo dia sem perceber com exemplos que não são tão absurdos assim e é aí que mora o fracasso aí que mora a dor aí que mora a infelicidade eu fico infelicidade eu fico infelicidade eu fico infeliz porque eu quero fazer mais do meu dia o que o meu dia pode é me proporcionar em 24 horas eu fico infeliz porque eu espero das pessoas o que eu já sei que elas não tem para me dar e aí vai uma lista de coisas esse é um motivo que a gente não alcança os objetivos só que tem mais o segundo motivo o nosso subconsciente e o nosso consciente eles fazem parte de um todo que somos nós conscientemente todo mundo quer ser rico todo mundo quer estar feliz todo mundo quer ficar num peso ideal ser saudável conscientemente todo mundo é que é o mesmo porém o nosso subconsciente nos defende muitas vezes muitas vezes nos distanciamos nos distanciando do que queremos fiquei até zonza agora pra falar isso eu quero te explicar muito bem vamos supor que eu queira casar e ter um relacionamento maravilhoso só que no meu subconsciente tem guardado uma crença de que homem não presta se eu sei que homem não presta porque existe a crença em mim como é que eu vou manifestar no meu dia a dia um relacionamento maravilhoso se eu gosto de homem e homem não presta sabe essa confusão nós temos isso desde algo muito simples até algo enorme e nós não alcançamos os nossos objetivos porque o nosso subconsciente diz assim não continua com seu dedo podre porque você está se defendendo não ganha dinheiro não porque não é seguro ter dinheiro você pode ser roubada as pessoas vão se aproximar de você por causa de dinheiro melhor ficar na pobreza e aí cada um sabe do seu da sua história e da sua defesa pode mudar lógico que pode mudar você pode mudar e agora vamos respirar então o segundo motivo que eu tô falando é esse subconsciente consciente na mesma direção ao invés dessa briga um da lógica que é uma coisa o outro que não é tão lógico mas conhece você lá dentro vai para uma outra direção a gente pode unir as duas coisas como com conhecimento então o terceiro ponto do fracasso é não saber para onde quer ir gente quando a gente vai no google para fazer uma pesquisa você pode colocar assim bom restaurante você pode colocar bom restaurante japonês bom restaurante japonês em são francisco estou em são francisco agora bom japonês em são francisco até 50 dólares quanto mais específico você for na sua qual a meta mais você atinge quanto mais conhecimento você tiver de si mesmo do que eu quero quanto mais laser você for em direção ao que você quer mais você alcança Miriam meu ano de 2023 foi um fracasso mas o que você fez logicamente de acordo com aquilo que você realmente queria não é uma boa pergunta então olha só falei dos três motivos iniciais óbvios lógicos de não alcançar as metas 23 está acabando 24 está chegando e essa o que o que isso significa que eu posso fazer diferente e eu convido você agora vem fazer diferente eu gravei uma videoaula pra dizer porque que meu subconsciente meu consciente não vão juntos porque que eu tenho dificuldade de ser realista e mais do que a videoaula eu vou dar pra você de presente com a videoaula sem você não precisa é presente não tem preço não tem não você não vai ter dinheiro nenhum com gasto nenhum uma agenda completa de 20 e 24 para você monitorizar comida exercício detalhes do que você quer alcançar pessoas que você quer encontrar lugares que você quer visitar olha só você só precisa registrar baixar sua agenda para imprimir ou fazer online mesmo e assistir a videoaula eu tenho certeza absoluta que 20 e 24 vai ser um ano incrível se você usar essa ferramenta que eu tô dando pra você do fundo do meu coração sabe porque 20 e 23 foi um ano incrível na minha vida casei viajei viajei vários países diferentes tô com energia tô com pessoas que amo e quero incluir você nessa energia linda de prosperidade de abundância você só precisa dizer sim mais nada e quero dizer terminar dizendo uma coisa você merece posso repetir você merece só mais uma vez você merece você merece um 20 e 24 de sucesso e vamos lá